Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um AF de anime, o anime da vez é Hanna Monogatari, e ele fala da fala que eu vou ler aqui é da Gain Toei, que é a mãe da Kanbaru. Pode ser também lido como Gain Kanbaru, eu acho, Kanbaru Tsuruga, mas enfim, ela é casada, é nome casado dela, né, daí muda. Mas a Toei, ou a Gain, ela é um personagem que no Hanna Monogatari ela não aparece, literalmente não aparece, você não vê ela, só ouve a voz dela falando, né, a dubladora falando pra Kanbaru. Algumas frases, alguns ensinamentos, é bem interessante, tanto é que eu peguei duas ou três da Gain, porque Monogatari em geral é incrível no roteiro, tem um texto muito bom. E alguns personagens eles agradecem muito, tanto em personalidade quanto em expressão. E no caso da vez que a Gain, embora ela não tenha uma imagem, eu vou pra colar aqui, colar não, mostrar no desktop, no Google, quem ela é. Ela é a irmã dela. As imagens do Google que ela aparece, que ela já é falecida, né, a mãe da Kanbaru é falecida. Só aparece ela com uma imagem mais assim, até censurada, em certo sentido, porque ela tomou no banho. Eu não sei em que parte do Monogatari isso acontece, ou seja, da Light Novel, Mas a imagem que a gente tem da Gain, a representação, né, digamos, de desenho dela, é um pouco mais problemática de passar, porque é Monogatari. Mas voltando. Ela fala a seguinte frase. Antes eu vou passar a imagem pra vocês, gravar a tela. Eu vou gravar a tela, vou gravar a tela e depois eu falo a frase. Então, primeiramente aqui, eu vou usar essa imagem de capa, porque a imagem onde ela fala é isso, né. É uma gota caindo na água, eu sei, é ridículo, mas eu vou usar. Porque, enfim, a fala acontecia nesse momento. Eu tiro as imagens do momento da imagem. Aí, falando um pouco dela mesmo, né, da imagem dela. Gain Toy é essa moça aqui, a mãe da Kanbaru, e a irmã dela aqui, a Izuku Gain. Que é a moça do boné. Acho que ela é a irmã mais velha da Izuku, se eu não me engano. Eu não sei qual é a mais velha. Ah, mas a foto dela aqui, aparece também no Wikipedia de anime, é sempre ela tomando um banho. Felizmente ou infelizmente. Pro fanservice, sem querer o fanservice proposital, é isso que aconteceu. Bom, isso já é mais pesado. Então é isso. Vocês conhecem a personagem. Agora eu vou ler a frase. Deixa eu voltar pra coisa aqui, gravar meu rosto. A frase que ela fala é a seguinte. Bem no começo, no primeiro episódio de Hanamonogatari, são cinco episódios no total. A fala é a seguinte, é longo, tá? Mas eu vou ler direitinho. Quando as pessoas fazem uma cara séria e ficam pensativas, elas parecem inteligentes. Mas estão erradas. Pensar demais nas coisas nem sempre é a melhor opção. Aqueles que permanecem calmos e aceitam as coisas como são, são os que têm o mundo nas mãos. Se preocupar é perda de tempo. Se tem tempo para pensar, tem tempo para agir. Esqueça seus problemas. Não chore por algo que já aconteceu. Então é uma frase bem ensinamento de mãe pra filha. Ela tá falando com a Cambaro, né? É uma frase com um contexto muito interessante. Um debate muito intrigante. Eu particularmente gostei bastante. Tanto é que eu tô usando agora pra fazer um AF. Mas a lógica é a seguinte. Eu vou deixá-la colada, lógico, na descrição. Porque é grande, então vamos por partes, né? As pessoas que fazem uma cara séria, que se colocam como autoridade. Que se colocam como pilar referencial, sustentáculo. Alguém adulto, entre aspas. E ficam pensativas. Olha pro céu, faz aquela cara de filósofo. Quem ainda a filosofia sabe bem como é que é. Começa a refletir, até faz uma pose estranha. Eu faço assim, olha, também é ridículo. Finge que tá pensando. Mas tá pensando de verdade. Mas vai pra aqueles ângulos assim, o som erudito. Pessoas que fazem cara séria e ficam pensativas. Que começam a elaborar demais. A fazer uma abstração mental. Ter uma cognição consigo mesmo. Ter auto-refletir. Elas parecem inteligentes. Mas estão erradas. Essa aqui é uma frase muito assim, tipo. Você tá fingindo que você é melhor que os outros. É simples assim. Você tá sendo um cara que pensa. Que está pensando em alguma coisa importante. Tá inflando o seu ego. Está dando uma resposta. Porque você se considera capaz de dar uma resposta. E você tá aparecendo como alguém que tem garantia de resposta. Uma autoridade inteligente. E você automaticamente se considera como pertinente. Como capaz de descobrir a verdade. Elas estão erradas. Eu faço o tempo inteiro. Mas eu jogo, porque eu não tô saindo errado. Eu jogo tipo, ah. Tô só expressando. Me expressando. Igual eu tô fazendo aqui. Me expressando. Mas a frase é muito forte, cara. Você pega qualquer nerd. Qualquer intelectual. Qualquer professor acadêmico. Vai ter isso. O cara vai olhar, vai pensar, vai dar uma resposta. Principalmente na área de humanas. Na área de exatas nem tantas nem biológicas. Porque é mais ciência. É mais manejável. Mas na área de humanas, cara. Isso é bate e volta. É tirar lá da cá. É tomar lá da cá. É sim. É regra do jogo. É muito interessante ler essa frase. Tirando uma com a cara de quem é de humanas. Quem é bem. É. Cheio das ideias. Posso dizer assim. Ela continua a frase. Pensar demais. Pensar demais nas coisas. Nem sempre é a melhor opção. É uma crítica. Que eu levo em consideração. Eu ponho em prática essa crítica. Porque pensar nas coisas. Realmente não move o moinho. O que move o moinho é a água. Não o pensamento sobre a água. Então é um mundo prático. É um conselho. Não é uma negação. Ela fala que as pessoas estão erradas. Tudo bem. É forte. Fala que elas estão erradas. Mas ela sua avisa que. Olha. Não é a melhor opção. Porque a melhor opção não é ficar teorizando. E aí que está o ponto central. Tem uma coisa na academia. Quem é da filosofia novamente. Quem é da área de humana. Sabe muito bem. Que é bolha. Bolha. Não dialoga com a realidade. Dialoga com a teoria. Com a exegese textual. O que é exegese? Com a palavra. Com o culto ao ego intelectual. Histórico. Cultural. Principalmente de grandes nomes. De grandes livros. Mas tende. E tende com força. A inação. Tende com força. Apenas a ideologia. Talvez. A idealização. A um valor muito subjetivo. Muito abstrato. De uma coisa muito. Sangue azul. No bom e no mau sentido. Então assim. Pensar demais nas coisas. Nem sempre é a melhor opção. Pessoas acadêmicas. Elas geram em falso. Os meus amigos geram em falso. Eles só transformam. O universo interno à bolha. É. De acordo com as próprias regras. E metodologia. É um microverso. Não é um macroverso. É excludente. Não é includente. É extremamente excludente. Qualquer evento de faculdade. Que você for. Qualquer seminário. Que você for. Pergunta se tem alguém ali. Que não é pelo menos bacharel. E não é pelo menos. Grande maioria. Mestrando. Pergunta se tem algum palestrando nisso. Raramente. De vez em quando ele sai um pouco da bolha. Vamos chamar alguém que é de uma aldeia indígena. Vamos chamar a voz de um grande. Uma pessoa da comunidade. Vamos dialogar com a realidade. Vamos pôr a teoria. Fora da sua. Da sua zona de conforto. Na prática é muito difícil. Acontece. Não é impossível. Acontece. Permeabilidade. Transformação. Mas. A grande força do sistema. Atropela. Até o ponto. Atropela. Então. Pensar demais nas coisas. Nem sempre é a melhor opção. E acadêmicos em geral. Da humanas em geral. Não das outras áreas que são bom na massa. Eles pensam demais. E pensam demais. Pensando e parecendo inteligentes. Mas eles não estão certos. Porque o certo não é parecer inteligente. O certo é transformar o mundo. Então não adianta de nada. Ler livro de filosofia. E ser um capitalista. Ignorante. Que não faz nada. Capitalista. Foi uma palavra errada de falar. É uma pessoa paralisada. Alienada. Que não consegue agir no mundo. Então você é vazio. Você é um livro. Em branco. Na metáfora é isso. Você é um livro em branco. Você lê livro com letras. Mas você é um livro em branco. Tudo aquilo que tenta te preencher. Te preenche com letras invisíveis. Porque não são letras reais. Não materializa isso na realidade. Não transforma o mundo. Então a lógica é essa. Continuando. Aqueles que permanecem calmos. E aceitam as coisas como são. Que não vivem no mundo da lua. Aqueles que permanecem calmos. E veem a realidade como ela é. E além de ver a realidade como ela é. Esquecem a teoria. Aceitam a tragédia. E vê o que tem na mão. São os que tem o mundo nas mãos. Por que são os que tem o mundo nas mãos? Que é a continuação da frase. São aqueles que estão vivendo de fato. São aqueles que estão experienciando com responsabilidade. Eles estão calmos. Eles estão vendo a tragédia. Eles estão tomando parte. Tomando parte. Colocando o seu na reta. Tem que colocar o seu na reta. Não é caridade branca. Caridade branca é um dos vídeos que eu fiz no canal. Eu mostro a CP aqui. Não é isso. É colocar o seu na reta. Não é um pensador. É um ser vivo, humano, latente, potente. E tem o mundo nas mãos. Porque ele está literalmente moldando o mundo. Transformando o mundo. Não transformando o micromundo. Mas o macromundo. O macroverso. Está fora da bolha. Esse é o ponto. Está fora da bolha. Se preocupar é perda de tempo. Por que se preocupar é perda de tempo? Ela continua, né? Ah, Gain. Por que é perda de tempo? Porque ele não é transformativo. Você tem que... Logicamente que preocupação acontece. Mas ele é perda de tempo. Porque se você ficar no mundo das ideias. No mundo da teoria. Novamente no mundo do não ação. Você está postergando. Atrasando a ação. Limitando a transformação. Inefetivando. Inefetivando não sei nem se existe. Mas não colocando em realidade. Então você está perdendo tempo. Moral da história. Perda de tempo. Se tem tempo para pensar. Isso é um chute no saco. Tem tempo para agir. Aí você pensa. Mas para eu agir de maneira coerente. Eu preciso de uma base teórica. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. A resposta é um pouco ambígua. Sim e não. Por que sim e não? Sim. De fato. Você tem uma estrutura. Um contexto. Um entendimento. Uma estratégia. Um manejo com a realidade. Onde você não vai agir de maneira imediata. Então você vai ter um pensamento. Só que se você tem tempo para pensar. Em situações onde você deve agir. O pensamento é apenas um prejuízo. Em situações. Em situações onde a ação é limitada. E o tempo é curto. Não tem tempo para pensar. Em situações onde alguém está passando necessidade. Onde alguém está passando fome. Onde alguém está em extrema pobreza. Em dignidade pífia. Sendo explorado. Destruído. Aniquilado. Gerações e gerações. Prejudicadas e segregadas. E perifericizadas. Por que você vai ficar pensando? Você não está agindo. Você está pensando. Então você está perdendo tempo. O ponto é. É urgente. Não dá para você fazer as duas coisas juntas. Ou você toma ação. E transforma o mundo. Ou você está. Comendo bola. E esse é o ponto. Não saindo da bolha. A bolha do qual? Da teoria. Não é que o pensamento seja ruim. Não tem nada de. Vamos chutar o pensamento. Vamos negativar o pensamento. Ou negativar os pensadores. O ponto é. Os pensadores. Tendem. A pensar demais. E a agir de menos. Isso acontece muito comigo. Eu sou. Essa frase me enxuta. Me esfaqueia. Assim. Tipo. Se tem um alvo para essa frase. Se tem alguém que leva porrada por causa da frase. Sou eu. Eu sou um pensador. Na veia. Assim. Vem os vídeos do canal. Eu sou teorizo. Eu sou isso. Sou um filósofo de bosta. E é isso que filósofo é. É uma pessoa que só pensa. Mas. Eu estou agindo sobre aquilo que eu estou pensando. Em parte sim. Porque é um contexto de ação. Onde. Aquilo que eu teorizei. Me capacita. A. Agir no mundo. E me comportar no mundo. Ao ver o mundo. De maneira diferente. Diversa. Se for imediato. Eu não vou pensar. Ou vou pensar. E vou perder. E aconteceu muito na minha vida. Já de eu ter. Que agir. E não agir. Porque eu estava pensando. Na verdade. O tempo inteiro. Acontece. Na verdade. Bastante. Mas. Ao mesmo tempo. Por eu ter essa propriedade de pensamento. E ela ser uma propriedade. Que pode ser útil. Uma ferramenta manuseável. Eu consigo me colocar. A médio e longo prazo. Até certo ponto. De maneira coerente. Então. Essa é a perspectiva. Se você precisa agir. Não tem tempo a perder. Não adianta pensar. Vai lá e faz. Não tem que se preocupar. Porque. Se preocupar. Ou teorizar. É destruir. A transformação. É destruir. O exato momento. O timing do negócio. Onde as coisas precisam ser efetivadas. E transformadas. Se você perder o bonde. Lasco. Não pode perder o bonde. Esse é o X da questão. E aí. Outro momento psicológico. Esqueça os seus problemas. Ela fala isso. Tira o ego da frente. Tira a identidade da frente. Você tem que resolver uma coisa. Que não tem nada a ver com a sua. Autopiedade. Com o seu fragelo. É uma coisa objetiva. Pragmática. Pragmática. Não tem nada a ver com o seu sofrimento. Com o seu emocional. Tira os seus problemas. Esqueça os seus problemas. Ignora os seus problemas. É bem interessante. Voltando a toda frase do início. Pessoas pensativas. Parecem inteligentes. Mas não são inteligentes. Elas estão erradas. Nesse sentido de que. Elas estão equivocadas. Em não agir. Elas pensam demais nas coisas. Mas isso não é a melhor opção. Tem que agir no mundo. Elas. Pessoas. Aqueles que permanecem calmos. São os que tem o mundo nas mãos. Ou seja. O contraste com os pensadores. Que estão inativos. Aí volta para os pensadores. Se preocupar demais. É perder tempo. Se você está numa situação complicada. E sem tempo para pensar. Se você tem tempo para pensar. Você também tem tempo para agir. Na situação complicada. Então você tem que agir. Em vez de pensar. Esquecer os problemas. Ou seja. Colocar o ego. A identidade de lado. Para você ser muito mais. Eficiente na sua ação. Uma ação. De caráter. Mas ao mesmo tempo. Uma ação. Corajosa. Uma ação. Que. Abnega a si mesmo. Que se auto. Diminui. Para. Ter um resultado mais positivo. Um resultado grandioso. E voltando para o fimzinho. A última frase. Não chore por algo que já aconteceu. Leite derramado. É leite derramado. Já era. É um conselho. Fudido. Essa frase. Perdão pela palavra. É um puta de uma auto. Uma leitura lascada. Da realidade. Olha bem. Para de pensar. Tem que agir. Você está. Pensando que é inteligente. Porque está conseguindo entender o cenário. Não. Você está sendo um idiota. Ferrado. A melhor opção que você tem. É ter o mundo nas mãos. O mundo nas mãos. É você. Parar de teorizar. Respirar fundo. E seguir em frente. Seguir em frente. Esquecendo seus problemas. O seu ego. Esquecendo a sua identidade. Se preocupar. É perda de tempo. Não perdendo tempo com preocupações. Não. Girando em falso. E não chorando. Pelo destino perdido. Pelas cicatrizes. Pelas feridas. Já tem um monte de problema para resolver. Não engrandece o problema atrasando o passado. Ignora o passado. Age no presente. Do presente para o futuro. Transforme a realidade. Essa é a frase da Toen. Da Gain Toen. Ou Toen Gain. É da hora. É difícil. É uma frase forte. E ela está ensinando a filha. É um ensinamento de mãe para filha. E é bonito. Eu acho bonito. Logicamente que ele. Chuta muito as pessoas que são de humanas. E eu chutei um pouco mais. Eu sou de humanas. Eu estou me chutando junto. Mas... É interessantíssimo. Eu acho interessantíssimo. Então não chore por algo que já aconteceu. Você tem que fazer as coisas na realidade. No presente. No instante. Com as ferramentas e as... Capacidades presentes. Os recursos presentes. Ignorar a teoria. Ou suplantar. Superar a teoria. E agir no mundo para controlar o mundo. Que é o que economistas fazem. Que é o que capitalistas fazem. Que é o que pessoas que são ambiciosas fazem. Elas não pensam. Elas agem. Quem é ambicioso controla o mundo. Quem é ambicioso domina a realidade. Os humanos ambiciosos destroem o mundo. Controlam e destroem o mundo. Esse é o ponto. Adianta ficar na bolha? Adianta fazer teoria? Não. O ponto é você agir. Tudo bem. Você pode ter a prática teórica. A prática teórica não precisa de elaboração. Mas se você não sair do universo iluminado. Do panteão celeste. Você é uma página em branco. O que você faz é micro. O que você faz é efêmero. É insuficiente. Então essa é a moral da história. É pesado para quem é da área mais erudita. Nobre e sangue azul. Esquece da vida. Que tem até afinidade. Tem aqueles esquerdistas de faculdade. Que são muito bonzinhos e tal. Mas na prática. Na prática. Só servem para cultivar o próprio destino. A própria profissão. E não bota a mão no fogo nem lascando. E não consegue sair da zona de conforto. E ficar girando em falso em volta do esclarecimento. Da iluminação. E vira um culto. Vira um culto ao elitismo intelectual. Quer queira, quer não. Sem querer ou por querer. É isso. A lógica é essa. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Frase longa. Acho que já está bom já. A próxima frase agora também é da H&M. E eu vou achar em seguida falar. Porque é muito bacana também. É mais curtinha, né? Mais fácil. Então é isso aí. Falou, pessoal. E até mais.